Bom dia, na semana passada, começamos a falar sobre as atividades econômicas do nosso território brasileiro, não foi isso? Ué, gente, já está gravando e apareceu... Ah, tá, eu te fiz errado aqui. Nós começamos a falar sobre as atividades econômicas, hein, Davi, senta lá no cantinho. Aqui. Para distanciar um pouquinho. Sim, filho, mas tem que ter um metro e meio de distância, você sabia disso? Nós vamos continuar, então, falando hoje sobre as atividades econômicas. Agora, olha só. Eu deixei... É no livro, a correção do dever. Eu deixei... Eu deixei como atividade de casa... Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? No cantinho, sem que eu possa te ver? Ali, ó, aqui atrás. Eu te vejo. Então tá. Olha só. Olha só. Eu deixei como atividade de casa a página 358. Vamos abrir o livro, módulo 2, nessa página para fazermos a correção agora. Tá bom? Será que foi a página mesmo? Porque eu não sei. Tá aí no chat. 358. 358. Isso. Beleza. Tava em 358, tipo, leio em quatro pães. Vamos, então, fazer a correção? O pessoal daqui da sala fez, você vê? Ó. 358. Fez? Cadê, Pedro? Mostra. E aí? Não. Tem mais. Davila, tu fez? Quarta. Sai. 3, 5, 8. Tá, mas aí depois era só você entrar lá na plataforma para você ver, né? Você perguntar aos seus colegas pelo WhatsApp, né? Farol. O dever da página 358. Dá uma olhadinha aí no seu... Não tem, não? Eu fiz, professora. Cadê, Nath? Nath, ele mostra para mim. Então, deixa eu anotar aqui a galera. Pessoal daqui da sala. Semana que vem. Outro exercício que eu fizer, que não tiver feito, vai ficar no recreio fazendo. Não vai ser, tá? Página 358. Nath, ok. Pedro, Isabela. Sai, tia. Oi, meu amor. Quem mais? Caio. Não? Davia, conseguiu achar a página, Davia? Não fez, não? De casa. Só a Nathalie? Qual a página? 358. Não, peraí. Eu fiz, tia. Ela estava no chat, gente. Eu fiz, tia. Quem mais? Juliana. Ju, mostra para mim, por favor. Ju, mostra para mim, por favor. Peraí. Quem mais, além da Juliana? E Nathalie? De casa. Eu, Isaac. Isaac. Isaac também? Então, me mostra. Olha só. Os exercícios de casa são para as atividades. Ok, Ju. Beleza. São para serem feitos. A gente passa o dever, é para que vocês possam fixar a matéria, o que a gente aprende aqui. Não pode ser a voz, e aí a página aqui tem o seu filho. Não adianta. Quer dizer, eu tenho o trabalho de fazer a aula. Isaac. Ok. Preparar as atividades. Aí eu mando o dever de casa, aí a maioria não faz. Manda o dever do livro, também não faz. E aí eu que tenho que dar resposta. Não vou dar resposta, não vou fazer correção. Aqui, professora. Cadê, João? Aham. Ok. Essa aqui não entende. Ok. Eu fiz. Então, todas as atividades que são propostas dos professores, vocês têm que fazer. É obrigação do aluno fazer o dever, gente. Não dá para poder não fazer. Fica difícil, né? Cadê, Breno? Levanta aí para outra. Cristal. Só entendi essa aqui, o número 1. Professora, eu fiz a 358. É, Breno Lima. Fala, me mostra, então. Só entendi o número 2. Tá. Mostra para mim, então. Ok, Josias. Ok. O que eu estou percebendo é que tem um monte de gente embarcando nessa. Vocês estão pensando que os professores não estão ligados? A gente está muito ligado. Estou passando para a coordenação. Cada um tem que fazer a sua parte. Bom, eu não vou fazer a correção dessa atividade. Vocês vão fazer depois. Tá? Não agora na aula. Não é para fazer agora. Não quero fazer agora para me mostrar depois. Porque agora eu já vi quem fez e quem não fez. Vamos pegar o caderno? Só para eu anotar esses pontinhos principais para eu poder explicar essa segunda parte da matéria de hoje. Fala, Carol. Ok, meu amor. Já sei. Já entendi. Mas eu estou falando de dever do caderno. O caderno não necessita do livro. A gente tem aqui a matéria. A gente tem a aula que vocês podem olhar. Tá? Estou falando de maneira geral. Não é só você, não. Tem um monte de gente também. Você pode pedir para um colega mandar a foto dele fazendo o caderno. E ficar com a resposta, entendeu? Vamos pegando o caderno. Vou compartilhar minha tela com a galera de casa. Para a gente começar a copiar alguns tópicos. Semana que vem eu vou começar com isso. Não fez, vai ficar aqui fazendo. Continuação, tá? Semana passada nós colocamos alguns tópicos falando sobre agricultura. Não foi isso? Pecuária. Isso. E agora nós vamos falar sobre a produção industrial. caderno, caderno, caderno. Bom, tia, eu vou te explicar. O que você passou, alguns tópicos, que você passou. Não consegui copiar tudo. Eu pude ir nos principais. E você não pegou com ninguém. Vocês estão no grupo, no WhatsApp da turma e ninguém pode repassar? Não. Não, você pediu? Não, não. Se você não pediu, as pessoas também não tem como adivinhar, né, Mari? Você tem que pedir. Alguém aí terminou de copiar o texto? Pode enviar para mim, por favor. É verdade. Entendeu? Pô, tem que pedir, né? Também tem uma plataforma na plataforma. Você tem duas opções. A gente não é aqui nem... As nossas aulas ficam armazenadas no Drive, ficam disponíveis na plataforma. Se eu não conseguir com um colega, eu posso ir lá, olhar a aula de novo, pegar o pedacinho onde a professora parou e pegar. É simples. Não tem hoje um dia, com essa coisa da aula gravada, não tem como falar assim, olha, eu faltei na aula. Beleza, você pode ter faltado, ficou doente. Mas depois eu tenho a oportunidade de assistir e ver o que o professor passou. Então, ou você fala com seus amigos, para pedir para passar para você, né, o que ficou faltando. Ou você assiste de novo. Pega só a parte que interessa a você. É, pô. Pede lá no grupo, a gente manda. Se não mandar, vê a aula gravada. Não é. Obrigado. Obrigado. Pode deixar aí, quando eu sair para o intervalo? Posso. Deixar a apresentação para a gente copiar a aula? Sim. É. Posso. Tá, valeu. Obrigada. Gente, que barulho é esse? Sei lá, parece uma motosserga. É. Né? É verdade, né? O meu, hein? Alguém está cortando uma arra. Caraca. Tá vendo que... De que áudio? Olha, eu não sei de onde que é não. Acho que é da sala ao lado. Também não sei. Deve ser do... Do Cleitinho. Cleitinho, corta. Pode deixar tudo bom, gente. Tá? Professora. Professora. Olha, eu vou lançar. Hoje... Hoje... Hoje a gente vai aprender o quê? Vamos falar um pouquinho sobre as indústrias brasileiras. Falta... Assim, falta quando vai dar o horário de recreio. Ou já deu? É o horário de recreio? Não, daqui a pouquinho. Tá. Não, daqui a pouquinho. Passa. Professor? Oi. Esses bens de produção, bens de consumo, essas coisas começam com bens. Tem que voltar embaixo ou pode voltar do lado? Pode voltar embaixo. Tá bom. Meus amados, olha só. Chegou aqui o horário de intervalo de vocês, 9h30. Vocês vão descer, vou deixar o de casa também, pode sair para o intervalo, tranquilo. Depois a gente retorna aqui com a cópia, tá bom? Beleza? Então, até daqui a pouquinho, espero vocês. Até daqui a pouquinho. Você sabe o que já pode continuar fazendo aqui? Pode. Deixa eu só tirar aqui a gravação, para não ficar... Deixa eu interromper a gravação. Mas pode, quem quiser. Deixa eu ir. Até daqui.